Agenda de eventos em destaque aqui no Mais Pecuária. A partir de segunda-feira, que vem, dia 22, o canal do Boi transmite o De Olho nas Estrelas, promovido pelo programa Terra Pecuária. Terra Pecuária você assiste sempre depois do nosso Mais Pecuária. Realização da Connect Leilões, três leilões de genética das raças Nelore, Nelore Pintado e Cindi. E aqui comigo, o diretor do programa Terra Pecuária, que está organizando essa semana importante a partir de segunda-feira. Flávio Venâncio, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Tudo bem. Flávio, hoje eu reparei no seu WhatsApp, que tem sempre uma foto da gente, do telefone e tal, e eu vi uma foto sua, você jovem, você é jovem, mas era mais jovem ainda, na Índia. O que você foi fazer na Índia com a câmera na mão? Você já era cinegrafista na época? Quando foi aquilo? Foi, eu estive na Índia duas vezes, em 2003, na primeira vez, e voltei para ir em 2006. Estive lá fazendo um trabalho para o Jonas Barcelo, a gente foi fazer as filmagens das doadoras, quando um projeto de Nelore Piauí estava no início, o Jonas foi o que encabeçou esse projeto, e depois entrou demais, o Jope, mas iniciou com o Jonas. E eu tive o prazer de estar lá filmando essas doadoras, né? E depois eu retornei em 2006 para fazer o Jonas novamente, e a gente foi fazer o Jope também, que é a outra turma que também está presente hoje no Piauí, né? O que importou, né? É, porque era proibido, ainda é proibido trazer animais vivos, de raças ebuínas. Mas os pecuaristas brasileiros, com a ABCZ, Ministério da Agricultura, conseguiram reabrir o mercado da Índia, isso 2004, 2005, exatamente nessa época que você foi pela primeira vez. Mas as importações foram retomadas somente na forma de material genético, de embriões. E o Jonas Barcelos, titular da Agro, Mata Velha, foi um dos que, foi pioneiro até, né? Para identificar os animais. Mas muito bem, nós estamos aqui para falar do De Olho nas Estrelas, que começa segunda-feira que vem. Como é que você reuniu, o Flávio Venâncio, um time tão seleto de criadores e selecionadores de raças ebuínas? Num só evento, né? Sim. O legal de tudo isso foi que foi uma ideia de reunir, fazer um evento. Eu tive essa conversa com o Cláudio, dessa ideia minha, e ele me deu todo o aval, falou para mim fazer. Então, eu comecei pensando num evento que era um shopping, que era um de olho na semana, de olho nas estrelas, nas fazendas, né? De olho na fazenda. E aí, a turma, uma turma muito boa, acatou a ideia e falou, não, Flávio, a gente vai colocar coisa boa. A gente vai tirar animais para a gente fazer esse evento virar um evento de sucesso, porque é um evento que é o primeiro que você está fazendo e a gente quer que você tenha sucesso nisso. Então, acabou, todo mundo tirando animais, não dava para balizar preço. Então, são animais aí de cabeceira, dentro deles tem várias doadoras, vários touros de repasse. Então, acabou virando um leilão, os três verões, a gente apartou, em reunião com a assessoria e com a leiloeira, a gente apartou e decidimos fazer um leilão de fenas, um leilão de machos e um leilão só dos criadores de síndio. Muito bom. Ô, Flavinho, você separou imagens para a gente mostrar? Vamos mostrar então? No leilão do dia 22, serão um leilão de fenas, né? Então, são de vários criatórios aí de patrocinadores, genética aditiva. Você pode ver aí animais doadoras, está praticamente com um bezerro no pé, que é um futuro tour de central para mim. São animais que eles apartaram lá, que caberiam com aquele leilão hoje do Brasil, entendeu? São, a genética aditiva está entrando com três lotes de fêmeas e um touro de repasse. Esse touro que eles colocaram aí vai ser um, vou mostrar daqui a pouco as imagens, estava ali em central e eles abriram mão para brilhantar esse evento. Então, a genética aditiva está vendo aí um bezerro aí muito bonito, né? Uma doadora. Eles tiraram esse lote aí... É um lote duplo que será vendido? Sim, é um lote, vai o bezerro, vai a vaca e ela está prenda também. Então, são três. Três. Que bom. Bom, fêmeas, dia 22 de março, esse aí é um lote da genética aditiva? Isso. É uma doadora deles também, do plantel deles também, para você ver o nível do leilão, né? Vai ter várias toadoras, né? E... Bezerra também, com números, com a régua muito boa, né? Então, é mais ou menos isso. Legal. Vamos passar para os machos agora, que estarão em oferta no dia 23, que é terça-feira, né? Isso. Esse é um touro de repasse, tá? Estava em central. Estão repassando vacas. É um destaque também do leilão. Esse é o lote número um, né? Dentre eles também vai ter outros touros também, dos patrocinadores. Todos estão colocando o que é de melhor, entendeu? Eu vejo um evento do nível desse, um encontro dessas marcas aí, e eles entraram, para engrandecer, eles entraram com o que tem de melhor. Eu vejo. Tem muita coisa boa nesse leilão, viu? Tenho certeza. Vamos passar ao lote? Vamos mudar um pouco? São três eventos, né? 22 fêmeas, 23 os reprodutores Nelore. Tem Nelore pintado também, e no dia 24, só síndio. Só síndio. Nesse aí, são animais, são doadoras, da Camparino, como vocês podem ver. São vacas. Essa é uma vaca que vai pro Leoluno no dia 24. Então, nesse leilão aí, tá do síndio, são a Camparino, o Adáudio, a Porungaba, são os promotores. E aí, a gente tem o síndio AP, como comitado especial, certo? Que vai abriantar aí o Paulo do Serra da Cruz. Então, todos eles colocaram os animais excelentes. Também vai fazer muito barulho esse evento. A turma do síndio está vendo um crescimento muito bom aí. E eles também estão muito animados com esse leilão também, com esse evento. Muito bem. Pode voltar a imagem, por favor, Lincoln? Aliás, você citou o Porungaba, que vai vender no dia 24, junto com o Acamparino, com o Adáudio, Ângelo Tibere, Paulo César Cruz. Mas vende também individualmente no dia 20, agora, com realização da Connect Leilões, que faz os três eventos do Terra Pecuária. Mas você tem convidados também, não é, Flávio? Tem, tem. Os convidados... É uma turma muito forte também, é muito boa. A gente fez o convite e eles entenderam o projeto, entenderam também a ideia do evento. Também tiraram animais de cabeceira. Eu estive agora no Nelore Golias, visitando o Fabinho lá. Inclusive, ele vai vender essa vaca aí, está à venda. Vai vender... E é um projeto muito bonito lá que ele faz. Ele trabalha lá com a maciez, a produção de maciez da carne, né? E do marmoreio. Isso, sem tirar a raça do Nelore, né? Ele tirou isso do Golias, do matriarca, que é o Golias. E ele começou a trabalhar com a parte científica da carne, buscando a maciez e o marmoreio, né? Que isso é importante. Inclusive, até eu trouxe aqui um presente que ele me deu lá. Opa, vamos ver aqui. É uma picanha, você precisa ver. Eu estive lá almoçando com ele lá. Me presta, eu vou mostrar para a câmera. Você pode falar do... Do Fábio e da Lilica? Isso. Almeida? Isso, o Nelore do Golias nasceu em 2003, com o Fabinho e com a Lilica, né? Ele iniciou o resgate da linhagem do genearca e Golias, utilizando a autotecnologia aliada à ciência, né? Toda a meta deles era produzir carne de qualidade com maciez, em alto grau de marmoreio e preservando a raça, né? Isso que é... você pode ver essa picanha, o grau de marmoreio que ela tem, né? Muito, muito, muito boa, muito gostosa. Eu vou até virar a peça aqui para ver se esse marmoreio... não, não dá para ver... Está congelada, né? Está congelada. Está congelada, mas olhando bem de perto aqui dá para a gente ver a gordura entremeada, que é o marmoreio da carne, né? E assim o Nelore do Golias tem se consagrado. Mas você viu naquela vaca anterior, que não é só a carne, olha só, o Uber e dela também. Sim, sim. O Nelore do Golias tem um apelo fortíssimo para o leite também, né? Sim, eu acho assim, um projeto do futuro. O Fabinho, ele está fazendo um projeto para mim, que é um projeto do futuro, que o trabalho dele é essencial hoje no Brasil, né? Buscar essa carne de qualidade. Que bom. E são mais convidados, né? Fábio e Lilica Almeida, Nelore do Golias, mais... GEJO, que, né? Seu Zé Olavo está participando aí. Nosso amigo José Olavo Borges Mendes. O Quitão, Alan Guber, né? Que vem com a gente aí também há muito tempo, né? O Nelore do Vecê, certo? O Ângelo Cus Figueira, que é do CID, OT, né? O Flávio, eu já falei aqui quando veio o Bula, Felipe Almeida, o Bolinha, né? Bolinha. Que eu não me lembro de ter visto um evento como esse, de Olho nas Estrelas, com tanta gente conceituada na seleção, e tanta gente junta vendendo, no caso são três leilões, né? Mas um evento só, o de Olho nas Estrelas. Você já viu alguma coisa parecida assim? Então, desde que eu estou na pecuária, uma turma tão unida, importante, no grupo das marcas, nos projetos fortes da pecuária, unida juntos assim, abraçando a causa, abraçando a ideia, que é juntar os melhores animais juntos, colocar a sua genética, mostrar para o Brasil o que eles estão produzindo. Eu acredito que não tenha ainda feito um evento como esse. E eles já estão falando do ano que vem. Já estão falando, claro. O Certeza vai ser um evento do calendário nacional. Sim, já todos os dias eu converso com um, com o outro. Ontem o Sr. Zé Humberto me ligou, lá da Fazenda. Camparino. Camparino me ligou ontem, pelo zap, eu falei com ele, ele falou, ó, e o Leilão, está um barulho grande, hein? Ele vai vender Nelore e Cinde? Cinde. Está vendendo um mocho, coisa, um tolo de central mocho. Ele tirou, os animais do Sr. Zé, ele tirou dois touros do Camparino na Biraí. Ele tirou o cabeceiro, ele foi lá no curral, eu tive com ele no piquete, ele falou, vou tirar aqui desse grupo aqui, que são a minha reserva para o Leilão mesmo. Então, está assim, a turma está muito animada. O Pedrinho da Guadalupe, o Eduardo Campos, o Pinheiro também tirou, a Jacami, enfim, o Eduardo Coelho, todo o Adáudio, eu acho assim, todo mundo comprou a ideia de fazer um evento para marcar pecuária no Brasil hoje. Eu acho, acredito que para a gente, um evento como esse, muitos estão falando que caberia esse leilão na Exposebú, em qualquer exposição hoje no Brasil, esse leilão caberia pela qualidade dos animais e pela qualidade dos promotores. Flávio Venante, muito obrigado, viu? Prazer em te receber aqui. Flávio Venante, muito obrigado, viu?